Olha que bonitinho essa cumbuquinha que dá para nós inclusive pendurarmos ela no nosso pallet. Não vai ficar bonitinho? Ainda mais a hora que flori. Viga aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. E hoje, gente, vou montar aqui uma cumbuquinha. Olha que bonitinha essa cumbuquinha. Essa cumbuquinha eu achei ela na Leroy Merlin. Então foi meio carinho, tá? Eu paguei R$25,00 nessa cumbuquinha. Precisei comprar um arame, tá? Um arame aqui todo sofisticado para poder pôr ela no pallet, tá bom? Então precisei de... deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês. Na câmera, ó, precisei de um arame, tá? Ela já veio furada em cima e já veio furada embaixo, tá bom? Então precisei aí colocar ela, passar o arame para poder pendurar ela no pallet que eu vou mostrar aí no final do vídeo como é que ela ficou, tá bom? Então tá praticamente o vaso no jeito já para poder fazer a montagem da orquídea. Que orquídea vamos colocar lá? Vou colocar lá uma Bulbophyllum elassonotum. Nossa senhora! Bulbophyllum dá uma floração muito bonita. Não tem orquídea. Um flor feio, né? Como a gente já comentou. Ô, ô, ô. Não comentou então? Não tá inscrito no canal, hein? Então já corre lá, já se inscreve no canal, já aperta o sininho. E não vai deixar de dar o like, hein? Olha lá! O YouTube tem cobrado demais essa questão aí dos likes, tá bom? Não vai deixar. Bom, gente. Essa Bulbophyllum aqui, eu vou colocar ela no nosso vasinho. Só que tem um detalhezinho. Eu preciso dar uma preparada nela para tirar um pouquinho da parte traseira dela aqui, que já não está tendo mais grande desenvolvimento. Ó, vou mostrar para vocês como é que ela está na parte de trás, ó. Você vê que a parte de trás aqui já não tem muita... Já não tem mais quase nada. Nem folha não tem. Olha aí, ela já está dando dois pendões para frente aqui, ó. Então quer dizer que ela já está gostando do ambiente. Tá bom? Aqui gostaria de fazer um comentário com vocês. Quando a gente vai comprar as orquídeas, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. A pessoa veio cá, colocou aquele papelzinho com o preço aqui da orquídea. Olha. Nossa, eu acho isso muito danoso, tá? Precisa tomar cuidado aqui, ó. Eu não posso passar a unha, né? Para tirar. Eu tenho que vir aqui sempre, toda vez, passando assim o dedo. Para ver se eu consigo tirar essa cola, tá bom? Isso aqui faz um mal demais para a planta. É uma coisa que infelizmente acontece. Então a pessoa coloca o preço aqui e acha... Por que não põe no vaso, né? Põe no vaso o preço. Não precisa pôr na folha, né? Mas... Bom, fazer o quê? Bom, como ela está no vasinho de plástico, vamos tirar ela aqui do vasinho de plástico, tá bom? Olha, vê-se que ela já não está nem mais... Nem querendo ficar aqui, porque nem colada ela não está mais. As raízes, ó, está desenvolvendo, mas não está saindo do lugar. Esse material está bem seco. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ó, o material está seco. Veja que deixaram ela no esfagno. É ruim? Não, não é ruim. Bubufilum gosta desse ambiente, com certeza. Mas você pode observar que ela já é uma orquídea mais velha, né? Só pelo fato do material da base dela estar bem seco, né? Está doente, Willian? Não, está doente nada. Não, está tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. É porque é aquele detalhe que eu já comentei com vocês. Você já assistiu o curso? Então, se você assistiu o curso, não deixa de ver aí, ó. Até na descrição eu estou deixando os links para você poder assistir o curso. No curso eu tenho comentado. Porque às vezes, com o passar do tempo, esse material, ele vai secando mesmo, viu gente? Precisa trocar, tá bom? Não tem jeito. Você vê que aqui, ó, esse ponto aqui, vou chegar bem pertinho da câmera para vocês verem, ó. Aqui deu flor, tá? O que a pessoa fez? Cortou. Cortou por quê? Porque ela quer, já que nasça uma nova flor para estimular o desenvolvimento da orquídea e, consequentemente, é vender, né? Afinal de contas, esse é o objetivo primordial. É vender. Então, essa parte de trás dela aqui, ó, esses bulbos de trás aqui dela, ó, eu vou tirar, tá? Não tem mais nada. Esse aqui está ficando até preto aqui atrás. Mas, para poder fazer o corte, deixa eu só tirar esse material que está aqui. Para fazer o corte, eu preciso aquecer minha ferramenta, né? Olha, quando você vai trabalhar no seu orquidário, de orquídea por orquídea, você já vai esquentando a ferramenta? Vou, gente. Vou, vou. Porque eu sei que leva doença mesmo, tá? Por experiência própria, leva doença e leva com gosto. Então, uma orquídea, de repente, lá, começa a ficar doente. Fala, nossa, eu não tinha visto que aquela orquídea ali está doente. Aí, quando eu vou ver, tem uma outra do lado, que também está doente. O que aconteceu? Passou. Passou de um para outro. Ó, vou cortar aqui. Vou vincar, ó. Vou passar a canela. Aí, você falou que essa parte aí não vai dar nada. Não vai dar nada, mas eu não vou jogar fora. Eu vou deixar ela. Eu tenho um vaso. Eu sempre faço assim, ó. Tenho um vaso com bastante material. E tudo que eu vou cortando, eu vou colocando ali. Começou a desenvolver, virou nova orquídea. Não, está secando, está virando nada. Então, realmente, não tinha futuro. Joga fora. Entendeu? Tá? Não joga fora, não. Guarda aí. Pode ser que ela se desenvolva. Aí, ó. Então, vou pôr a canela aqui. Porque as pessoas têm mania de sair cortando tudo, jogando tudo fora. Não, não faz isso não, hein. Ah, uma coisa aqui importante, ó. Tirando as folhinhas mortas. Estão na base, ó. Mas não enfia a unha, tá? Puxa. Vê se ela solta. Não, não está soltando. Não está soltando, deixa quieto. Não está soltando, deixa quieto. Por que que a gente tira essas folhinhas, William? Porque quando você vai fazer o processo de fertilização, essas folhinhas atrapalham com que a planta receba o produto. Tá bom? Ele fica por cima da folhinha e não chega na orquídea. Pronto, ó. Está legalzinho, ó. Tá? Como a gente percebeu que ela veio do esfagno, ela já me deu uma dica do que que eu vou colocar no nosso vasinho. Tá? Primeira coisa que eu vou colocar aqui no vasinho é um pouquinho de toquinho. Na verdade, o toquinho são raspas de madeira, tá, gente? Eu tenho mania de falar toquinho. Aí, ó. São raspas de madeira. Deixa eu ver se dá para vocês verem no vídeo. É porque aqui está muito escuro hoje. Nós estamos quase com um processo de formação de chuva. Então, aqui não dá uma boa luminosidade. Ó, dá para vocês verem aí que está com o toquinho, né? Beleza. Agora, lá dentro, gente, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar um pouco do esfagno, um pouco de material. Ó, sempre deixo o esfagno na água de um dia para o outro para fazer a gravação dos vídeos. Justamente para não ficar saindo que é tanto de farpa e não perdendo material, né? Porque se isso aí começa a sair material para todo lado, a gente pôr uma inércia, e a gente acaba jogando fora, né? Olha aí, ó. Vou te mostrar aqui para vocês. Hoje estou cheio de mosquitinho aqui hoje. Aí, ó. Beleza? Os mosquitinho é porque vai chover, né? Provavelmente. Agora eu venho aqui, ó. Coloco um pouco daquele material meu, que eu costumo usar, que já falei várias vezes para você que não tem nada de ó. Nossa! As orquídeas dele vão para frente porque tem um material top, top. Não é nada disso, gente. É toquinho, é esfagno, é carvão. Nossa! Não tem nada de ó, tá? Para de bobagem. Ó. Vou colocar aqui as raízes aqui dentro. Como ela dá um desenvolvimento meio para fora, a gente precisa deixar ela assim meio superior, tá bom? Então agora, para fechar aqui o processo, vou pôr o esfagno de novo. Então, para que você pôs o material lá embaixo, William? Porque lá embaixo, a hora que as raízes começarem a se desenvolver, o que ela vai encontrar? O carvão. Entendeu como é que é a técnica? Ela vai encontrar o carvão. E qual é a vantagem do carvão? Ele ajudar no processo do desenvolvimento das raízes. Aí ela vai começar a formar raízes. E essas raízes vão... Nossa! Hoje o mosquitinho aqui está brabo, viu? Porque vai chover mesmo. Os mosquitinhos estão para todo lado aqui. Está querendo até participar aqui do plantio. Aí. Legal? Aí, ó. Deixei ela bem para fora. Vou mostrar aqui para vocês no vídeo como é que ficou. Ó. Olha aqui como é que ela ficou, ó. Tá? Ela está bem para fora. Está ali presa no esfagno. Não tem necessidade por mais nada. Tá bom? Ela vai desenvolver de boa. Sem problema nenhum. Agora aqui, uma coisa que eu vou colocar é a plaquinha. O que é importante na plaquinha? O nome. Algumas pessoas se importam com isso. Eu, para mim, orquídea, orquídea, floril, olha as flores, acho bonita. Mas tem gente da importância aí com a questão do nome. Mas o mais importante aqui, gente, é a questão da data. E esse é importante. Não vai ficar muito bom aqui, não. Então, eu vou ter que prender ela aqui no próprio arame mesmo. A data. Por quê, gente? Porque na data, a gente vai fazendo um acompanhamento para ver se realmente ela está florindo. Né? Porque o que pode acontecer é, opa, acontecer de você colocar ela lá no local e ela não dá desenvolvimento. Por quê? Porque ela não gostou do ambiente, ela não gostou da flor, da umidade, ela não está gostando dos vizinhos. Então, aí, qualquer coisa que incomode ela, vai fazer com que ela não faça o processo de floração. Vou deixar até ela solta assim de lado. Vou deixar ela solta de lado, para não atrapalhar ela. E vou colocar ela no pallet. Olha aí no pallet, para você ver como é que ela ficou. Ficou muito legal, né? Ficou muito bonitinho. Então, você vê que ali ela vai se desenvolver e ali ela vai embora. E aí, com certeza, ela vai me dar belas florações. Tá bom? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Coloca aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Não deixa de se inscrever, de apertar o sininho. Não vai. Deixa eu dar um like, hein? Olha lá! Não é possível que nem cacumbuquinha. Você vai me dar um like. Me acompanhe nas redes sociais para vocês verem como o vaso dá um destaque muito grande aí no momento em que a orquídea dá a floração. Isso é muito importante. Por isso que é o objetivo do canal. É você mostrar como a floração e o vaso dão um complemento um ao outro e dá um destaque muito legal, que pode te ajudar até mesmo você pensar em vender essas orquídeas depois. Já pensou nisso? É uma ideia. Tá bom? Então, esse que é o objetivo. Poder te ajudar para você poder aí, quem sabe, ter uma outra fonte de renda. Tá bom? Era isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima!